Olá, meu autor e meu autor, seja bem-vindo ao canal do Toro Equilíbrio. Nesse vídeo eu quero falar com dois grupos de pessoas, aqueles que foram aprovados, tirar uma dúvida de quando vão receber, e aqueles que estão em análise, tirar dúvida de quando vai acabar esse negócio de análise. Seja bem-vindo ao canal do Toro Equilíbrio, eu sou Charles Campos. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Então vamos lá, de acordo com a Caixa Econômica, 8 de 1 a 3 milhões de pessoas foram aprovadas ontem. De fato, muitas pessoas foram aprovadas. Se você foi aprovado, comente aí, fui aprovado, glória a Deus, aleluia, nas alturas. E se você ainda está em análise, coloque aí, diz a Record do Senhor, ainda estou em análise. A Caixa Econômica disse que hoje, 405 mil pessoas, mais de 405 mil, receberiam a resposta sobre o seu auxílio. Então hoje aí, eu espero que isso acabe de fato. Agora, se você recebeu o seu auxílio, não se esqueça, não já vai cair logo na sua conta. O pagamento do auxílio da primeira parcela será feito entre os dias 19 e 29 de maio. Iniciando 19 de maio para o pessoal de janeiro, 20 de maio pessoal de fevereiro, 21 de maio pessoal de março, e assim vai até o dia 29 de maio, quando encerra com o pessoal de dezembro. O pessoal de dezembro sempre, infelizmente, será o último em quesitos de calendário, porque dezembro acaba sendo o último mês do ano. Se você é de dezembro, um grande abraço e que Deus abençoe a sua vida. Então basicamente é isso. E de acordo com a Caixa Econômica, há um grupo de mais de 300 mil pessoas que vão receber pelo Caixa Tem, o famoso Caixa Tem, que é lindo o aplicativo, e os demais irão receber pelas contas do próprio banco. Mas lembrando que a segunda parcela, todos irão receber em conta da Caixa Tem. Mesmo que você tenha formado outra conta, a Caixa Econômica quer lhe presentear com um aplicativo tão bonito e tão belo que é esse Caixa Tem. Um grande abraço do Equilíbrio e até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal e até o próximo vídeo.